Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O combate ao Aedes aegypti foi intensificado no centro da capital. Os prédios estão na mira da vigilância sanitária. Márcio trabalha nessa banca de revista no centro da capital há 8 anos. E os mosquitos tem incomodado por aqui. Várias vezes a gente sente aqui no centro esses mosquitos que estão tendo a água parada. Lucivan é ambulante nas ruas do centro e percebeu que os criadouros do mosquito Aedes aegypti se espalharam. Preocupa porque mais as mulheres grávidas que tem esse problema aí, que se ferrar quem paga o filho, nem culpa o número que vem no mundo, mas preocupa muito. A quantidade de criadouros do mosquito no centro de Manaus tem preocupado. Aí é um foco, né? Aí de repente não acontece comigo, não vai poder acontecer com outros, né? Foi na área central que as equipes da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária concentraram as ações hoje. O alvo? Prédios. Todas as ruas foram monitoradas com drone e alguns focos identificados. Aqui foi preciso os fiscais se arriscarem. Sem nenhum equipamento de segurança, eles subiram essa escada para coletar amostras do possível criadouro. Temos alguns autos do prédio que nós estamos verificando que são caixas sem tampas. Proliferando mesmo o mosquito. Os donos dos prédios e lojas onde os criadouros forem identificados vão ser notificados e podem ser multados em até 33 mil reais. A movimentação nessa quarta-feira foi grande nas feiras da capital. Muita gente em busca de frutas tradicionais para a ceia de Natal. Todos os anos elas não podem faltar na mesa do amazonense. E claro, os comerciantes preparam o estoque. Aqui nessa banca, o abacaxi, que é considerado o rei da mesa natalina, está em promoção. Dona Minervina não perdeu oportunidade. Esse daqui saiu 12 abacaxi por 25 reais. Mais em conta? Mais em conta. Joe Edson faz as compras para a ceia com a família. Fazer uma cesta bonita de casa, né? Para comemorar o fim de ano. Para a família reunida e vai ser ótimo. Nesta feira, aqui no centro da capital, algumas frutas só aparecem por aqui nesta época do ano. Como as ameixas, maçã verde e as frutas secas. E além desses produtos diferentes, o preço também vale a pena. A maioria das pessoas que passam por aqui diz a mesma coisa. Aqui é mais barato. Bem melhor aqui na feira. Tudo é mais barato. É, com o cliente não se discute. E devido a esse preço mais em conta, a movimentação aqui na feira da banana é intensa. Melhor para o comerciante que há meses não atingir a expectativa de vendas. De ontem para hoje deu uma melhorada, digamos que de 40%. Mas estava muito parado há mais de dois meses. Está muito parado, né? Até porque a gente está passando por uma crise muito grande. Nos supermercados, a variedade dos produtos e o horário estendido são as estratégias para chamar a atenção dos clientes. Esse aqui na zona centro-sul deve ficar aberto até às sete da noite de amanhã. Hoje a movimentação já foi grande. Ficou difícil até andar. Nós estamos com uma variedade muito grande, desde as frutas secas, as tradicionais do Natal, como também todas as frutas frescas também, as secas e as frescas, né? As tâmaras, banana seca e as famosas frutas cristalizadas encantam os olhos de quem compra por aqui. Além de deixar a decoração natalina mais bonita, as frutas ainda fazem bem para a saúde. Por isso, nesse caso, vale pecar pelo excesso. Boa parte da decoração de Natal aqui de Manaus veio do lixo. E por meio da reciclagem, materiais que levariam anos para se decompor viraram arte. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, por que não tentar transformar esse cenário? Manaus produziu mais de 700 mil toneladas de lixo de janeiro a setembro desse ano. Parte desses resíduos poderia ter sido reaproveitada. Na tentativa de mudar essa situação, pelo menos 200 catadores recolhem materiais como garrafas PET, plástico, papel e papelão. Uma fonte de renda que contribui com o meio ambiente. Conscientizar as pessoas sobre isso. Tem tudo que a gente pode jogar, porque prejudica o meio ambiente. E esses objetos recicláveis viram arte. E nesse fim de ano, que tal um Natal sustentável? Foi para fazer enfeites natalinos que essa artesã se tornou catadora. Desde 2005, era artesã já, fiz um curso, me tornei artesã. Por conta disso, eu também virei catadora, né? Porque aí eu tinha que catar o material que eu precisar para me fazer os artesanatos. Jornais e revistas se transformam em guirlandas e árvores de Natal. Garrafas PET em anjos e bolas natalinas. O que não falta são opções para reciclar. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade realiza há dois anos o Natal sustentável. O programa ensina mulheres a produzirem enfeites natalinos com material reciclável. Quem está vindo pela primeira vez, né? Que quando começa a fazer, a aprontar o produto e começa a vender, elas dizem, realmente, é o material que eu posso vender. E esse material eu jogava fora. Dona Helena foi uma das alunas do curso. De vida a gente vive só, né? Que negócio sozinha, né? Isso aí é um motivo, uma terapia para a gente, um passatempo. Mas para essa confeiteira é mais do que um passatempo. Estamos em momentos de crise, então eu tive interesse para me ganhar um extra, um dinheiro extra. Uma guirlanda dessa custa em média 20 reais. Uma mini árvore de Natal, cerca de 10 reais. Além de você economizar, o meio ambiente também agradece. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.